Olá aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui com Jogando com o Navarra, mais um prazer ter vocês comigo, galera, vem comigo, olha só Vou pedir primeiro pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal de volta, se nem ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui Continua dando essa força aqui até a gente finalizar essa campanha, essa campanha que tá sendo épica, né galera, pra ser muito sincero E galera, se você tem interesse em programação, eu vou te fazer dois convites, o primeiro, vou deixar o link aqui na descrição pro meu canal de programação, tá Eu trabalho com programação desde 2002 e eu tenho muito conteúdo pra mostrar aí pra vocês, tudo bem? Eu sou doutor em ciência da computação, já desenvolvi muita coisa de lá até agora, tudo bem, galera? Então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai agregar demais pra você Agora, eu quero te fazer um outro convite especial que é o seguinte Vou deixar o link aqui na descrição também pra semana de Masterclass for Stack que vai acontecer agora, tá certo? Eu preparei um material muito legal, muito especial e eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal Essa aqui é a semana for Stack Masterclass Você vai aprender um monte de coisas, entre elas construir um back-end utilizando Java e Spring E construir um front-end utilizando Next.js, tá? Next.js e React Nesse front-end nós vamos utilizar ainda ShadowEye pra construir toda a nossa interface gráfica E vamos usar a Tailwind CSS para estilizar esse front-end, tá certo? Então isso aqui vai ser uma aplicação full stack completa Vocês vão aprender muita coisa aqui, toda a parte de autenticação, autorização Parte de comunicação com banco de dados Parte de comunicação com front-end e back-end Todo o sistema do Next, como que funciona o Server Components Como que funciona os Client Components e tudo mais Tem muita coisa, galera, muita coisa Clica aí no link, tá? A descrição melhor aqui sobre o que nós vamos construir tá dada aí no link E se inscreve lá, tá certo? A semana Masterclass começa hoje, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu Então fica bem ligado lá no canal do Toruaca, tudo bem? E se inscreve aqui que vai ser um prazer ter você comigo Bom, galera, recado dos dados, né? Vamos continuar nossa campanha aqui E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é o seguinte Vamos aqui em Londres E eu quero evoluir esse cara aqui pro último nível, tá? Eu sinceramente acho que faz sentido a gente evoluir pro último nível Por isso que eu vou gastar essa grana aqui Bom, deixa aí, assim que a gente for conseguindo mais grana a gente faz isso Eu estou reposicionando alguns soldados aqui E eu preciso também finalizar a guerra contra a Hungria E contra a Turquia, tá, galera? Vamos finalizar da Turquia primeiro Ah, eu decidi finalizar essa guerra aqui sem pegar nada mesmo, tá, galera? Então, isso aqui foi de propósito, tá? Vou pegar esses caras aqui e trazer eles... Pode ser pra cá Provavelmente eu vou atacar uma galera aqui depois, então Eles se posicionarem aí Estou posicionando alguns exércitos aqui Ok, esse cara já está posicionado aqui Ah, eu provavelmente preciso de você aqui também Então, por favor, se posicione ali A galera aqui está correta Vocês só precisam inverter posição, né? Inverte aqui, tá tranquilo? Ok Legal, então agora eu realmente tenho que esperar as coisas acontecerem E aqui com a Hungria eu vou fazer esse tratado de paz aqui, galera, tá? Esse tratado de paz aqui faz sentido pra gente Eu já gastei todo o meu prestígio Vamos continuar a conversão E... Vamos lá, Hungria Eu estou com medo de fazer esse tratado de paz aqui E não conseguir pegar todos esses territórios Mas vamos que vamos Pegar esses territórios aqui Eu peguei basicamente todos os fortes Coisas desse tipo E aqui a minha grande esperança É conseguir passar o máximo possível De territórios para os bizantinos, tá, galera? Isso aqui vai ser bem importante, então Deixa eu entregar essas províncias aqui pra ele Isso vai ser bem importante pra gente, galera Várias províncias aqui 34% já de overextension Não sei se ele vai conseguir absorver tudo ou não, galera Agora que consiga, tá? Uau, já não consegue mais Isso é ruim Enquanto isso também Vamos aproveitar e Entregar a coisa aqui pro Igor Vila Mil Bem importante a gente entregar toda essa parte aqui pra eles Que é essa parte que é a parte da... Do HRE, né? E em teoria ele é especialista em absorver essa parte aqui Entregar esse pedaço aqui também Que em teoria é da Hungria Mas basicamente a gente precisa passar isso aqui pra frente, tá? Isso aqui é o máximo que eu consigo Entregar pra ele, ok Então realmente, e todo esse outro restante Eu deveria fazer core Imagina eu que isso aqui vai dar mais de 100 de overextension O que é um problema É um enorme problema, pra ser sincero Deixa eu fazer esse clique aqui, pessoal Esse clique aqui eu quero fazer ele e esse aqui também Basicamente nós vamos aumentar ainda mais Nosso poder de arrecadação aqui de grana Deixa eu esperar um dia aqui passar Só pra ver quanto de overextension Porque de fato eu estou 111, né? 111 é bem ruim Mas eu acho que não dá pra fazer Talvez... Infelizmente não dá pra fazer muita coisa Deixa eu estar com 500 de overextension Você não sofre com overextension não, né? Tá real Igor Vila, meu Realmente não consigo entregar mais coisas pra ele A gente vai ter que sofrer um pouquinho aqui, então, galera Vou tentar fazer core em tudo e boa Eles, olha eles Tem algum lugar que eu realmente gostaria de entregar? Acho que não tem Acho que todo o resto aqui a gente pode fazer core mesmo, galera Acho que tá tranquilo a gente fazer core isso aqui Fazer core isso aqui Vai custar 430 pontos A gente tem esses pontos, né? Ou menos mal, a gente tem esses pontos Vamos gastar esses pontos aí e tá ótimo Outra coisa que eu quero fazer, galera Esperar o tique mensal aqui Vamos ver se o cara do... Do National Rest veio Na verdade, veio da coisa certa, finalmente Então, ele tá aqui 30 anos de idade, maravilhoso Vamos contratar ele A gente deu só pra colocar nível 3 por enquanto Daqui a pouco a gente coloca ele num nível maior aí Legal Cadê meus navios? Meus navios ainda vão demorar a chegar Só um problema Tem alguns rebeldes aqui Tá Acho que isso aí a gente Consegue lidar Isso aqui, infelizmente, eu vou arrastar pra cá Porque Eu não tenho tempo pra lidar com esses caras Só tenho que esperar meus navios chegarem, galera Um monte de rebeldes aqui Um monte de rebeldes aqui Tá tranquilo Revoltinho aqui Cuida disso aqui, volta pra cá Ela tá fugindo de alguma forma Pra entender como que ele tá fugindo Conversão feita Com sucesso Vamos continuar clicando aqui Como é que tá a anexação desse cara? Tá bem Como um elf A gente deveria tá fazendo O spinator Eu acho que em você ainda não está, né? Seu completamente Mas tudo bem Pra ver o sinal A gente tá chegando aqui Deixa eu evoluir esse cara Nível 5 tá ótimo E vamos Fazer mais ups aqui Fazer um pouco de manpower pra você também Pronto, ok Termina aí com manpower, tá ótimo Beleza Beleza Você por favor se conecta aqui E aí nós já estaremos prontos pra derrotar Acortou aqui Legal, perfeito Então agora realmente nós estamos prontos pra declarar guerra aqui na common elf Tá, galera Deixa eu só ver como que tá Isso aqui Tranquilo Não acredito que você tenha claims aqui em lugares que eu estou fazendo war, certo? Não tem, ok A gente pode declarar essa guerra aqui tranquilamente E chamar a escandinávia Acho que isso aqui é o suficiente pra gente, tá certo? Tá, só que nossa guerra vai ser uma guerra imperialista Por que eu não posso enviar? Ah, você tá zoando Velho, a gente tem um conselho de regência, velho Eu não acredito nisso Eu não tinha me atentado a isso, galera Isso é bem ruim Se eu soubesse disso, eu teria segurado Tudo conversa, ok Caramba, muito ruim Muito ruim, galera Tudo bem, né? Iriz, o aririz Vamos colocar a velocidade 5 aqui e esperar as coisas acontecerem Mas a instabilidade sempre é bom Já tá no nível máximo, não está? Está, ok Normalmente a gente não tem o que fazer Velho do céu Maldito conselho regente Isso aqui é pra arrebentar o 8 concursos, né, galera Pra arrebentar o 8 concursos Oh, se você não vai dar conta, não Sério Ducatos por um... Oh, 8 mil Mas é 15 anos, né? Onde que foram essas revoltas? Aqui nos bizantinos Eles aguentam Mais um minor inconvenience Perder um monte de base production nesse lugar Ganhar em outro E o cara ganhar liberdesire Então a gente vai... Ah, o liberdesire ali é bem ruim, né? Que é 20 pontos Os caras se revoltarem lá O idem militar me deixou Ok A conversão Com o cara Vamos dar mais um mercador Global Trade Power Além de local Outros producers Que é bem interessante Poderia trabalhar com aquele cara ali O que é interessante Eu tenho mais uns 10% do papo aqui Isso aqui é o suficiente Pra anexar Ahm... Os mamelux O que pra mim é o suficiente Agora Isso aqui é ruim Eu não consigo acesso com esse cara Ele realmente não me dá acesso Não vai dar tempo de chegar ali Em tempo Coisa Integrou Overteu Ok, ok Maravilhoso Maravilhoso Ok Tem que... Ah, pera aí Que a gente precisa ajustar um monte de coisa Aqui agora Precisamos ajustar um monte de coisa Primeiramente Deixa eu ver se eu estou acima do limite Em algum lugar Não estou Eu devo ter exército aqui Perdido pra tudo quanto é lugar Agora Deixa eu deletar esses caras Deixa eu ver se eu não tinha que passar Véi do céu Emerite Síria Uh Agora é isso a questão, né De quem O Atahel Tá Tá Síria Eu queria que você fosse... É I don't know Um monte de navio inútil aqui agora Isso aqui é uma frota naval Meio inútil Mas tudo bem Vou atacar Se eu vou atacar com aqueles caras ali Vou ter um navio e os... Ok A galera tá aqui embaixo Perder meu vassal aqui embaixo Não é tão legal Mas tudo bem A gente Vai conseguir lidar com isso aqui Eu acho Eu espero Estou dando uma olhada aqui No exército desses caras Que não estão dos melhores Tá vendo Não consigo deletar esse cara Hum Tem mais cinco caras aqui Ok Pronto Isso é o suficiente E ele tem um exército aqui ainda Ah, o exército dele sempre tá desbalanceado, é isso? Pronto O que eu posso pegar aqui? Tec militar Tem por que não pegar Pega aí Vou trocar as infantarias Vocês E vocês Não, deixa eu ver Vou perder 10 de army tradition Por que não? Ideias revolucionárias se espalhando Minor inconvenience Calma aí 50 pontos diplomáticos Por que não? Meu Deus, velho Pera aí Ponto minor inconvenience True fate True fate, ok Legal Então Isso aqui tá indo, né? Mais 50 pontos diplomáticos O outro tá real De 100 pontos diplomáticos Um atrás do outro, velho O que é isso? E somente um ano se passou Acho que esse exército aqui não era o meu Tem lugar nenhum pra eu colocar esses caras Pra cá E você vem Pra cá Tá ótimo Só pra eu pegar mais uma ideia aqui Utility level Marchar sem gastar coisa Engagement Ignorar Core distance Isso que é maravilhoso Damage Liberdesign do mesmo continente Também interessante Deixa eu ver uma coisa, galera Como é que tá a nossa liberdesign Consegui clicar aqui? Consigo Chatear esses caras aqui Mas não por muito tempo Ahm Ah, eles tão começando a apresentar Liberdesign, né? Fato isso Fato isso Começando a apresentar Liberdesar Nossa, que forçar a marcha Sem 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 aquilo ali É o melhor agora pra gente Sem gastar pontos Os militares esses caras Eu não quero entregar A gente não pode declarar a guerra Véio do céu Mais um líder militar Me deixou Isso aqui é ruim Cadê o cara que deveria estar vindo pra cá Não tá mais? Nossa, que volta gigantesca Ah, eu não estou conectado por baixo Agora que eu entendi Então você vem aqui Me da pescar E depois vai pra cá Ok É isso aí Um monte de nazão fazendo nada Aqui O que lá tá esses navios Ok Ok Caparatismo Ok, ok Grana Mais revoltas aqui em cima E um aqui embaixo E um aqui embaixo Vou lá um líder pra você Líder enrolado Você vem pra cá E depois aqui Meu cara diplomático sumiu Vamos pegar esse cara do Improvilégios por enquanto Enquanto é isso, né? Ok Vamos lá Eu quero construir essa fornis aqui Faz todo sentido Eu vi que tem várias outras coisas aqui pra gente construir Destrói aí Café Aqui também Ok E não Aqui sim Ficar também Ficar Sal Tá ótimo Gastar uma grana aqui fazendo mais dinheiro Tá ótimo Outro minor inconvenience O cara tá aqui de novo Galera Ficar aqui um pouco Continuar convertendo aqui Por enquanto é isso Já tá acabando a nossa over extension, né? Já tá em época de acabar aqui Continuar conversão Converte mais Converte mais Da pouco Véio do céu O legal é que a Alemanha tá cuidando das coisas pra mim O mais legal é isso Deus do céu Vamos pra cá Pega ali Lidar com essas revoltas aí Pra não dar problema, né? Ok, ok Faz isso Faz isso Tinha uma outra revolta aqui em algum lugar Cadê? Ah Isso aqui é importante de lidar O problema me dá muito trabalho Mas pra mim Eu jurava que tinha outra Tudo bem Mais um líder militar me deixou Vai entrar na... Vai entrar na... Vai entrar na... Vai entrar na conversões Conversões Converte mais que tá pouco Dá ok aqui porque eu não tenho o que fazer E é isso, né? Espero que seja isso pelo menos Dá uma olhada aqui Ver como é que tá Essa questão de Revolta Sulu a gente tá dando jeito E Mecklenburg Eu não consigo dar jeito Porque ele não está em mim Ele está aqui no... Essa galera Mais uma revoltinha aqui Já assenta aí Acessora militar Se eu não Definitivamente não Ok Esses caras que cruzaram minhas bordas Vou pegar eles Esses caras aí Tem alguns líderes Algumas... Coisas aqui, né? Rolar líderes pra esses caras Ahn Também tá saindo líder Eu posso ter tipo Uns 11 milhões de líderes agora Quantos anos meu cara tem? 13 Deus do céu Meu Deus Tá aí Uma coisa que eu não contava Realmente não contava com isso Deixa eu aumentar a produção da galera aqui Onde der pra aumentar Também Aqui Aquilo ali foi sem querer Não queria naquele lugar Você Escravo sim Você também Aqui E aqui tá ótimo Perfeito Ok Ahn Manpower Todos esses lugares aqui Pode ir comendo power E acabou a grana, né? 20 fields Tem alguns lugares aqui Alguns dos lugares São aqui em Luca Por exemplo Luca tem tudo Limit Marketplace Manufatura Townhouse Curtain house É Definitivamente nós podemos Criar esses caras ali É mais um dia que a gente faz Todo o restante Grana por aquilo ali Ou isso aqui Mais uma conversão Continuar convertendo E é isso né galera Ah Maldito Coisa A gente pode Tem porque não pegar Vamos aproveitar aqui E pegar Ideia humanista Vai valer a pena E é isso né Continuar convertendo Vamos dar uma segurada De 10 de prestígio aí Não tem porque a gente Fazer diferente Fazer mais manpower Aquele lugar ali do carvão A gente vai dar uma olhada Lá de perto O que que tá rolando Tamba Lyuk Que é esse lugar aqui Ele tem manpower aqui Eu consigo construir uma fornalha Não Tá Então a gente vai destruir Isso aqui E construir a fornalha Com certeza a fornalha aqui é melhor A fornalha aqui Faz muito mais sentido Inclusive esse lugar aqui Eu poderia fazer core Mas deixa pra lá O que que é isso? Você na real Pera Pode ficar aí mesmo Montar esses caras aqui Se não a gente deleta Isso aqui tá ótimo Certo Isso aqui tá ok Ah, eu realmente preciso declarar guerras aqui Tem um grande projeto pra ser construído aqui O que que é isso? O que que é isso? Local trade power Global trade power Nem é tão bom A gente tem uns 20 mil A gente tem uns 20 mil, né? Então faz aí Quanto de grana Quanto de grana a gente tá fazendo A gente tem uns 20 mil A regência finalmente vai acabar Quanto de grana a gente tá fazendo com 1k? Meu Deus do céu Ah, é muito dinheiro Novo cardeal Muito bom Estabilidade, construction Interest Nada disso me interessa Eu adoraria controlar a coreia Pra ser muito sincero Seria maravilhoso Vamos lá Quase lá, galera A gente já vai conseguir declarar a nossa guerra Finalmente Ok, deu uma bela atrasada nos nossos planos, né? Pra cá, pra cá Você fica quieto, hein? Bela atrasada nos nossos planos Quantos exércitos você tem? 118k E você? 46 Tá, tem um plano O cardeal Regência acaba 8 de dezembro de 25 Ok Esse é o ano que acaba a regência Por favor, regência Acabe Mano Vamos lá Tá convertendo Ok Vou aproveitar aquela grana E Vou fazer isso aqui E pra diminuir o Governing Capacity Que a gente tá gastando, tá galera? Diminuir só em 4 Em 3 Mas tipo Dinheiro é pra isso mesmo Nosso caso Repara assim Nosso Governing Capacity Aqui tá em 2,622 Vai diminuir um monte Mais um líder militar Me deixou Não consigo exatamente Enxergar onde Realmente não consigo Whatever Aparentemente não foi nenhum importante Julho 90 dias mais cedo Ou 180 dias mais tarde Apaga aí Vai ficar um pouco negativo Mas tudo bem Vamos lá Estão fazendo zoeira Como se aumentasse Por favor Isso que massa que a gente se vira Já opaguei esses empréstimos Continuar conversões Converte mais que tá pouco Mais um líder militar Me deixou Dessa vez Estou vendo onde foi Vou rolar um outro líder Aqui Tá ótimo Finalmente você chegou Ok O que isso significa Significa que agora A gente pode declarar Nossa guerra Do jeito que nós queremos Que era declarar a guerra Aqui Chamando a Escandinávia Tá certo De qualquer forma Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua Com a nossa guerra Mais que agradeço Vocês comigo Um abraço do Aka E até a próxima Tchau tchau